Olá pessoal, bem-vindos à TV SC, aqui em São Caetano. Você está entrando no programa Enigmas, um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Kátia Gaia? Eu estou tão feliz hoje. Eu também, hoje estou muito feliz. Porque geralmente ela costuma vir no nosso primeiro programa. É verdade, ela é o nosso coelhinho da sorte. É verdade. Ela sempre estreia todos os nossos programas, mas ela não pôde vir. Ela é muito ocupada, mas ela arrumou um tempinho. Mas é uma queridora nossa aqui do Enigmas, né Kátia Gaia? Muito, muito mesmo. Eu posso apresentá-la? Por favor. Bem, pessoal, eu tenho a honra de trazer a maior pesquisadora de transcomunicação instrumental do planeta Terra. Sônia Rinaldi. Tudo bem, Sônia? Exagero, hein, Cris? Não é um exagero, é verdade. Quem é que faz um trabalho tão bacana, de forma tão científica como você, né, Sônia? Você acabou me fazendo dar risada. Obrigada. Sônia, gratidão, viu? Muito obrigado pela presença. Você sabe que eu, principalmente, Kátia Gaia, nós temos uma admiração gigante por você, um carinho enorme também, né, Sônia? Obrigada, obrigada. Principalmente pelo tema que você trouxe hoje. Você gostou, né? É verdade. Eu amei. Geralmente a Sônia Rinaldi fala de captação de vozes e imagens do além. Mas ela está com um trabalho inédito. Conta um pouquinho sobre esse trabalho, Sônia. Pois é, eu acho interessante, assim, há uns anos atrás, 20, 25 anos, o pessoal não tinha tanta noção do que seria a transcomunicação e achava que realmente iria se limitar a ser a comunicação com falecidos, né? E durante muitos anos, a gente sempre, eu também achava isso. Mas a coisa foi se alargando e a gente hoje percebe que dá para fazer muito mais coisas, né? Nesse meio tempo entrou a comunicação com extraterrestres, entrou a comunicação dos animais, né? Sempre coisas, assim, muito chocantes, vamos dizer. E agora, talvez para não sair muito do ritmo, né? Eu acho que também ainda continua sendo um negócio bastante impressionante, que a mim também impressiona. Com certeza. Não é só a você, Kátia, mas a mim também impressiona muito a questão da comunicação com vivos. Me parece algo extremamente promissor, porque seria, não, vai ser uma verdadeira revolução dentro da medicina. São pessoas impossibilitadas, né, Kátia Gaia? De falar, né? De falar. Você já trouxe um caso de coma para a gente. Verdade, sim. Já trouxe. E hoje você traz um caso muito interessante. Conta para a gente um pouquinho que tipos de pessoas que não falam que você está acessando agora. Então, até a gente talvez poderia mostrar um slide. Por favor, tem uns slides. Até fiz uma listinha. Nós vamos estar falando hoje sobre o caso da menina Malu, né? Maria Luísa é uma garota de 11 anos, que mora em Valinhos, né? E ela tem a síndrome de autismo não verbal, porque tem vários tipos, né? Ela é autista não verbal. Mas essa foi uma experiência recente que a gente fez, assim, extremamente bem sucedida. Assim, algo maravilhoso. Mas essa, na verdade, foi o sexto caso que a gente pesquisou de pessoas vivas, né? Como é que a gente pode... Que tipo de pessoas nos serve, vamos dizer, para essa pesquisa? São pessoas que, por motivo de doença, ou talvez por estarem dormindo, mas daí pode ser normal, não precisa ser paciente. Mas alguns pacientes que têm o cérebro bastante danificado, com danos severos, eles... Uma coisa, assim, maravilhosa é que a mente, na verdade, não tem a ver com o cérebro, né? Correto. O cérebro pode estar totalmente, assim, detonado, mas a mente, que na verdade é a consciência ou o espírito, continua intacto. Então, a possibilidade dessas pessoas que têm Alzheimer, autismo, que estejam em coma, que estejam anestesiadas, ou casos como esclerose múltipla, paralisia cerebral, surdos, cegos, todas essas pessoas podem fazer uma comunicação através da gravação e manifestar, assim, a sua própria essência, a sua própria mente, de fato, independente dela fisicamente poder falar ou não. Surdo e imundo também, né? Também, interessante, né? Olha que interessante, hein, pessoal? Nossa, demais. Eu vou querer ouvir daqui a pouquinho, né, Cris? Claro, né? Já pode começar, será? Podemos. Esse caso da Malu é realmente fascinante. Então, veja só, ela com 11 anos, a mãe, Rosa, nos deu, assim, total assistência, acompanhou todas as etapas, né, nos ajudou demais acompanhando as comunicações e, claro, para ela foi também muito gratificante. Nossa, imagina. Porque, digamos, em 11 anos, ela nunca ouviu ou soube o que a filha pensava, ou principalmente se pensava alguma coisa, porque o maravilhoso desse trabalho, eu acho que é demonstrar para certas classes, de certos grupos de pacientes, como, por exemplo, os autistas, né, que a tendência dos pais é imaginar que o filho está lá e não está nem aí com nada, ele está em Marte, que ele não sabe o que está acontecendo. E as gravações que a Malu fez, nos mostrou que ela está absolutamente ciente de tudo o que acontece na casa, ela sabe de tudo, ela tem vontade própria, ela deu o parecer dela numa série de coisas. A mãe ficou, assim, abobada, entendeu? E dá para a gente ouvir agora, Sônia? Vamos lá, vamos lá. Então, olha, o primeiro áudio que a gente vai ouvir é o seguinte, foi um grupo de contatos que ela fez relacionados à alimentação. Ela falou nesse que nós vamos ouvir, ela fala assim, larga do não coma. E eu, na verdade, não entendi bem. Daí a Rosa, a mãe, deu muita risada. Por quê? Porque a Rosa põe uma dieta para a menina por causa do autismo, né? Então, ela não come nada que tenha glicose, sal, gordura, açúcar. Ela deve ouvir muito. Exatamente, não pode, não pode. E é uma dieta muito, assim, rígida. E a menina quer doce. Claro, é como toda criança, né? Exatamente, né? Então, em vários áudios, ela reclama com a mãe, inclusive chega a falar, você já comeu, agora eu não posso comer. Reclamando com a mãe. Veja que interessante. Vamos ouvir, pessoal. O segundo que eu trouxe aqui, também é muito legal, porque foram 117 respostas. Nesses áudios, deu para a menina identificar que era ela, de fato. Como, por exemplo, nesse que a gente vai ouvir agora, ela fala... É, o dois. Ela fala... Tiveram num trem. Vamos ouvir, então? É. E o curioso é que a Rosa confirmou que uns 20 dias antes, pela primeira vez, ela levou a Malu para ver um trem, e ela ficou tão alucinada que ela queria correr ao encontro do trezeiro. Ela teve que segurar a menina. Olha que interessante. Então, foi uma coisa marcante para ela e ela falou isso. Imagina, maravilha, né? Temos mais um aí, Sonia? Temos. Eu trouxe um bocadinho aqui. Ela trouxe o caso. Vamos ouvir, então. Vamos ouvir. Outro que ela fala assim, eu fiz um exame, também confirmado pela mãe, que cerca de um mês antes ela tinha feito um exame. Amém. Conceito, né? Tá muito bom, né? Depois, outro que ela fala, eu falo sobre a irmã dela. Ela tem uma irmã, né? Ana. E ela fala assim, olha só como é interessante mostrar que o autista, ele não é alheio. Ele sabe tudo o que tá acontecendo. Então, ela fala assim, que são os garotos bonitos. Imagina, ela repara que a irmã tem uns rapazes bonitos, uns garotos bonitos. Ela ainda avalia que são bonitos. Vamos ouvir. Vamos ouvir, então. Essa irmã Ana, ela é muito linda, não é? E sua irmã Ana, ela é muito linda, não é? E sua irmã Ana, ela é muito linda, não é? E sua irmã Ana, ela é muito linda, não é? Maravilha. Tem mais um, Sônia? Não, eu trouxe dez. Vamos ouvir. Agora, esses aqui, eu acho que impressionaram muitas pessoas que ouviram, porque não apenas ela falou, mas ela chega a cantar. Ela cantou respostas. Então, neste aqui, ela fala assim, bom, eu sou péssima pra cantar, nem vou ousar, mas ela fala assim, cantar, me abre, aqui, me ouviu. Que interessante. Vamos ouvir. Você já pensou como vai ficar contente se você cantar alguma coisinha? Você já pensou como vai ficar contente se você cantar alguma coisinha? Você já pensou como vai ficar contente se você cantar alguma coisinha? Cantando ainda, né? É demais, gente. Ela cantou várias vezes. O próximo também, ela canta. Eu falo assim pra ela, vamos cantar? Então, ela fala, agora eu não sei como é que era o ritmo lá, divertir pra ela ficar. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos cantar? Vamos cantar? Vamos cantar? Vamos cantar? Vamos cantar? Vamos cantar? Você imagina a emoção da mãe é ouvir uma pessoa que não se comunica em transcomunicação, que é o caso dela, né, Sônia? Exato. Conhecer a voz. Conhecer a minha. É, alegre. O pensamento, a ideia dela, né? Quer dizer, a Rosa passou a ver a menina de uma forma completamente diferente. Com certeza. E essa, eu acho que esse foi o momento glorioso pra mim, foi perceber que pude levar isso pra essa família, né? E, então, eu percebi que esse trabalho com pessoas vivas é um negócio, assim, muito necessário. Sônia já trouxe a questão do coma aqui também em transcomunicação, né? Pessoas em coma falando em transcomunicação. Pra quem não sabe, pessoal, Sônia Rinaldi, ela é presidente do Instituto Internacional de Pesquisas em Transcomunicação, é uma das maiores pesquisas. É coisa do Brasil, gente. Nasceu aqui. Nós temos que honrar essas pessoas, né, Caixa Gaira? Com certeza. www.ipat.org. Você conhece tudo sobre Sônia, os livros, as publicações, os artigos. Vale muito a pena, gente. Temos mais uma. Vamos lá. Temos mais três. Vamos pro áudio, então. Ai, que delícia. Agora, gente, eu tô quase encerrando. Eu queria que você deixasse uma mensagem pra mamãe. Agora, gente, eu tô quase encerrando. Eu queria que você deixasse uma mensagem pra mamãe. Interessante. Ela fala de anjo, né? É, exato. É, eu acho que foi como ela sentiu que a mãe, quando, digamos, aceitou a tê-la como filha, né, é o que ela conta da visão dela de ter vindo pra cá, né? Ela falou várias coisas, assim, relacionadas a isso. Maravilha. Daí, o próximo, eu fiquei pensando assim, quer dizer, deu pra perguntar muita coisa, né? 117 respostas, imaginem, né? E nesse aqui, eu pergunto se ela viu alguma coisa no trajeto entre ela sair da casa dela, né, que ela tá na cama dormindo, tá? O espírito dela sai e vai pra estação fazer a comunicação. Então, eu pergunto, mas antes de eu perguntar se ela, como que ela, eu falo assim, tem que falar com criança, né? Você veio no avião, como é que você veio? E ela fala, céu azul, assim, então ela reparou que no caminho ela viu um céu azul. Olha, que interessante, hein? Céu azul. Você veio, assim, no avião? Como que você chegou aí? Céu azul. Você veio, assim, no avião? Como que você chegou aí? Céu azul. Perfeito, né, comunicação. Você veio, assim, no avião? Como que você chegou aí? Céu azul. Temos mais um, mais dois. Então, esse eu trouxe porque eu achei curioso uma informação. Ela demonstra que depois de um tempo que ela está falando, ela se cansa. Nós achamos, assim, muito curioso. Nesse próximo ela fala, eu não aguento, vou parar. Interessante porque o espírito também tem algum desgaste de energia ou de alguma tensão, porque, afinal, ela está com o corpo na cama, né, e está desdobrada. Então, deve consumir algum tipo de energia. Na hora da comunicação. É, qualquer coisa assim, né, ou cantar também e tal. Então, nós vamos ouvir agora, é, eu não aguento, vou parar. Muito interessante, né, Sunil? E o último áudio foi, na verdade, uma mensagem para a mãe e surpreendeu não apenas a Rosa, mas a todos, porque, até a nós, porque, na verdade, ela deixa uma mensagem muito filosófica que você se surpreende como que uma menina possa ter essa maturidade que mostra que, na verdade, não é só a vivência dela como Maria Luísa, né, tem toda uma bagagem anterior de encarnações anteriores. Então, ela fala, olha só a mensagem que ela deixa, sente hoje que o destino te controla a vida. E não deixa de ser uma grande verdade. O destino, de uma certa forma, ele está predito, né, claro, o bem ou o mal, ele ajeita um pouco a nossa existência, né. Então, ela confirma que, digamos, que o karma, o destino, meio que está predeterminado. Então, vamos ouvir, pessoal. Vamos ouvir. Maravilhoso. Bem, pessoal, você aí está gostando, né. Falar com Sônia Rinaldo é sempre inovação, é o tempo todo ela inova, ela tem o amparo espiritual para isso. Mas a gente vai rapidamente para o intervalo e voltamos já já. Fica conosco. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Fala com Sônia Rinaldo é sempre inovação. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida. É isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. E aguarde, vem aí, vivendo plenamente, o programa do CVV na TV. TVSC, a TV de São Caetano. Voltamos com o programa Enigmas e você está gostando, não é? Antes de terminar, eu gostaria de passar para a Sônia, porque tem a conclusão do caso. Eu queria que vocês acessassem nosso site, o www.programenigmas.com.br para você ter acesso aos vídeos anteriores. Porque tem muita coisa lá no nosso canal, na Crom TV. Né, Cris? Com certeza. E tem a conclusão deste caso, né? O que a mãe achou, o desfecho. Conta para a gente um pouquinho, você trouxe para a gente essa conclusão. Então, na verdade, assim, num determinado e-mail, a Rosa escreveu essa frase. E para mim, eu falei, gente, eu vou pôr isso aqui como se fosse um diploma na minha parede. Ela disse assim, amanhã eu vou ver... Amanhã, porque a gente tinha feito a gravação à noite, né? Amanhã eu vou ver minha filha com outros olhos. Que bacana, né? Gente, eu achei... Eu falei, ai, está tudo pago. Gratificante, né? Super gratificante. Essas coisas, né? Não tem preço, né, Sônia? Não, não tem. Isso te preenche, porque você trouxe um alento tão grande para a família, né? Sim, além da descoberta, digamos, que pode servir para outros autistas e tudo, é uma pesquisa bem ampla, quer dizer, a largura. E como você teve esse start, assim? Como vem essas coisas para você, Sônia? Eu sempre fico curiosa, você sabe. Não, na verdade, assim, não é assim de todo inédito a comunicação com vivos. Até Kardec já teve alguns vários casos e tudo. O que eu estou fazendo é retomar agora de uma forma moderna, vamos dizer, né? Agora com a possibilidade de gravar e tudo mais. E principalmente, esse trabalho que a gente fez com a Malu, na verdade, foi o primeiro de uma série que a gente está desenvolvendo, vai ser acompanhado por médicos, com exames clínicos, em busca de observar se no momento do desdobramento o cérebro apresenta algum tipo de alteração. Então, enfim, nós estamos procurando fazer, assim, uma coisa bastante científica, né? Fora o nosso time do pessoal de informática, que já vem fazendo análises muito interessantes. Você tem um pool de investigadores, né, Sônia? É, eu tenho um pool de investigadores que agora tem um pool da saúde também, né? Que bacana. Então, a medicina se uniu mesmo. Bacana. Sim, sim. Espero que tenham muitas perspectivas positivas, né? Sônia Rinaldo esteve nos Estados Unidos há pouco tempo, né, Sônia? É, foi. Ainda não estávamos fazendo esse tipo de trabalho, né, mas agora a gente pretende, eu, assim, me fascinei muito com isso, né, e eu acho que, tipo, assim, pacientes não faltam, né, infelizmente, já duas pessoas com Alzheimer se interessaram em participar. Então, vamos ver, né, o que a gente vai conseguir descobrir. Sônia, traz pra gente. Traga. Assim que você tiver uma pesquisa pronta, traz pra gente. Ela é remida no nosso problema, né? Quantas pessoas que hoje têm Alzheimer... Com certeza. Vai ser muito bacana você trazer pra gente. É uma coisa assim, sabe, porque a gente falar com falecido é um tipo de dor. mas eu acho que o paciente vivo e que não se comunica é uma angústia muito grande para a família você não sabe se ele está bem, se ele está feliz se ele está com frio, se ele está com sede é uma coisa incrível Sônia, no seu ponto de vista, a transcomunicação instrumental a Sônia é bandeirante nessa história de transcomunicação eu vou falar mais ou menos 30 anos de pesquisa ela gosta de falar isso já ganhou dois prêmios na Suíça inclusive com a pesquisa de transcomunicação instrumental a gente tem que falar, Sônia, para o pessoal entender a importância do seu trabalho que é um trabalho para a humanidade na realidade que vai trazer realmente inovações enormes para o futuro da humanidade você acredita que no futuro próximo nós nos comunicaremos de uma forma bem clara e objetiva se nas nossas residências, como você escreveu no seu livro eu acho que na verdade, algumas vezes eu imaginei isso no passado hoje em dia eu tenho uma certa dúvida com relação ao prazo que isso possa ocorrer não que seja inviável, absolutamente, é para lá de viável o único problema é o despreparo da humanidade então não tem como você trazer uma coisa quando ela não é solicitada então o que trava muito o progresso na pesquisa e tudo o que eles poderiam trazer eles não podem porque ainda não há a necessidade ainda o pessoal está se fascinando pelo carnaval pelo futebol o ser humano ainda é muito matinho para essas questões mas temos uma pergunta do Cláudio Manuel de São Caetano aqui espíritos se manifestam em mortos e vivos? eu não entendi é, porque nós somos espíritos, né? não tem como existir em mortos e vivos talvez ele quis perguntar se mortos e vivos se se comunicam eu entendi que seja isso sim, sim a Laide também tem uma pergunta aqui, Katia Gaia ela ficou curiosa sobre quais são os meios de transcomunicação instrumental uau a gente usa basicamente computador hoje mas é, digamos, é tão detalhado isso é tão rico de informação para o detalhamento técnico mas basicamente o computador hoje supri a maior parte do que se precisa o mais importante é que existem seus livros lá no www.ipat.org você pode adquirir os livros na verdade são e-books você tem casos e casos fotos, transimagens que são fantásticos então eu peço para que vocês que queiram se comunicar com a Sônia entre lá no IPAT porque ela tem várias pessoas que acessoram vamos mandar um abraço aí para o Ale Ben Abraham de São Paulo que ele é fã do programa Enigmas Ale, um abraço para você, um beijo, gratidão, viu? é verdade ele nos acompanha pelo Facebook gratidão imensa gratidão imensa muito bom Sônia, posso fazer uma pergunta? pode, claro Sônia, nós sabemos que hoje o momento é de todas as pessoas buscarem essa questão de vida pós-morte porque todo mundo um dia, pessoal você vai morrer, eu vou morrer, todo mundo vai morrer a transcomunicação lá vem para que as pessoas inclusive percam o medo da morte o que que você acha que vai ocorrer daqui uns 10 anos na questão de transcomunicação instrumental? olha, Cris, veja só é muito difícil a gente imaginar para que lado que o negócio vai tombar né tanto, digamos você sabe que o islamismo está crescendo o Deus hoje do planeta é Alá já não é mais Deus é verdade então, a gente não sabe para que lado que vai se, talvez, mediante algum sofrimento muito grande talvez por algum tipo de catástrofe que eventualmente ocorre isso poderá sensibilizar e levar a busca da espiritualidade aí o caminho vai a nosso favor se for para outro lado ou para o cristianismo ou para o islamismo não vai para o nosso lado mas, supondo positivamente que vá para o nosso lado daqui a 10 anos eu acho ainda pouco tempo para as pessoas despertarem até porque hoje se esse acesso fosse franqueado no mínimo alguém ligaria para lá para o outro lado para o avô falecido e perguntaria vovó, qual que é o número da loteria? eu estou precisando de dinheiro impressionante então, essa imaturidade é, na verdade, o que limita tudo não leva a sério é um trabalho que quantos anos você pesquisa e olha, graças a Deus você está trazendo desculpa falar sobre Deus aqui é uma forma só de expressar mas você trazendo alento para famílias isso não tem preço é, eu acho que, na verdade eu tenho uma preocupação muito grande em como eu uso a minha vida em como eu uso o meu tempo e por mais que às vezes as coisas não dão como a gente gostaria ou na velocidade que a gente gostaria no fundo eu falo bom, o que é possível eu estou fazendo o que é possível eu gostaria de fazer muito mais e sei que poderia fazer muito mais mas dentro dos limites possíveis estamos levando Sônia, eu espero que no nosso congresso ufológico e de espiritualidade você traga alguma novidade então ó, nosso congresso aqui em São Caetano dia 24 de julho aqui em São Caetano Teatro Santos Dumont na Avenida Goiás Sônia Rinaldo será presente pessoal com certeza entrada franca entrada franca ah, mas isso não vai levar a raçãozinha? um quilo de ração um quilo de ração para a gente doar para os animais para ajudar a causa animal aqui de São Caetano eu vou levar eu também vou levar gente, esperamos virão muitas pessoas e vocês vão começar a ter aí nos outros programas as informações tá bom? gratidão gratidão Sônia é uma honra enorme estar contigo espero que seja o primeiro de muitos programas aqui na NET São Caetano com certeza muito obrigada pela oportunidade gratidão pessoal até o próximo Enigmas tchau Música Música